Os excelentes maestros que aqui tem pastor Elias Mas eu quero convidar vocês a louvar comigo Vamos começar cantando Agradeço o nosso engenheiro de som Muito obrigado Abra a boca e cante com a gente Você que tem um instrumento na sua mão Quer tocar comigo Com esse simples acompanhamento Canta e toca A melhor coisa que eu já fiz De tanta coisa Dá o seu melhor A melhor coisa Que eu já fiz Em toda a minha vida Aleluia Glória a Deus Aleluia Em aceitar Jesus Sinceramente foi A melhor coisa Que eu já fiz Aleluia Aleluia Me arrependi Faz o teu culto Canta Mas houve uma Especial Foi a mais certa Que escolhi A melhor coisa Canta com alegria Canta com alegria Igreja Diga pra Jesus Aleluia Sim Aleluia Aleluia